Fala galera, como é que vocês estão? Oi, galera, estamos aqui no Pokémon Durão e eu estou com o meu pai. E aí galera, beleza, voltamos aqui no Pokémon Durão então galera. E hoje nós vamos continuar fazendo as casts aqui na 4 em diante, que a gente parou na 3. Vai lá, Udo, vai lá ler ali pro pessoal ver o que tem que fazer. 3, 4. Nossa pai, o que tem que pegar sem grave. Grave ou rock, e onde é que estão essas grave ou rock? Vamos lá. Fica no deserto, mas no pai. O que é hipopotas? É o que nós vamos ganhar, hipopotas, não sei o que é, vamos ter que ver. No desertão. Fala pro deserto. Lá naquele mesmo deserto onde a gente spawnou aquele dia pra enfrentar o rei de rock lá. Ó, foi lá. Vou evoluir aqui e vou vir mais rápido. Eu acho que não precisa pegar a missão lá galera, é só vir direto coletar as pedras, ó. Porque é só tu ter as pedras no inventário. Vamos lá, tem um editor que agora vai arrumar essa bagacilha aí pra pular, né? É. Vamos lá. E galera, uma pedrinha aqui pra mim completar sem pedras. O que é isso daqui? Eu só me perco na minha galera, porque é mais uma pedra. Pai, eu peguei essa isso daqui, já pegou aí? Peguei, peguei. Vamos voltar lá então. E pai, reconhecido a mesma. O que é isso aí cara? Olha o tipo de Pokémon. Pokémon murchinho. O que é que esse cavalo tá fazendo assim? Sai cavalo. Pfff, cavalo. Então tá ali ó galera, completou a quatro. Hum, oxe. Acho que eu tenho que clicar nele de novo. Ae, completou. Completou a quatro galera. Galera, como a gente completou a missão galera, é, eu percebi que a gente ganhou um Pokémon aqui, que acho que é esse daqui né galera. Tem dois. Que parece pai, que um aqui, eu é Shine ou não? Porque esse aqui ó pai, é diferente. Aqui é um F, esse daqui é um M. Ah, entendi. E o legal, tem mais um negócio né galera. Quando viu ali, a gente ganhou o RegiHop lá quando a gente derrotou ele né. É galera, aqui ó. Tava escrito lá ainda né. Hum hum. Cadê? Aqui ó galera. RegiHop. Spawna ele lá pra me ver. Será que vai ser tudo durão? Agora deve ser durão. MEEH. Soltar a mãe do bicho. Nooo. 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 E ele veio durão pra nós ó. Quem sabe aqui, a gente vai ter que pegar o Pokémon do Ash, que é o Pichu que vira o Pikachu. É. Olha ali galera ó. A Crash 5 é a seguinte. Temos que botar um level 20 no Pichu. E onde é que tá o Pichu? Então pai, ele não fica muito longe. A gente consegue até andando chegar lá. Porque não é muito longe. Eu vou me transformar até pra ser mais rápido. É só. Ótimo. Tá. Vamos lá. E é de uma caverna bem simples pai. É aqui perto da floresta. Não é Ninja. Mas dá pra spawnar lá também né. Sim. Eu acho que... Eu não sei qual que é do mais rápido. Mas... Acho que era por aqui. Mas... Ali ó pai. Vê aqui perto. Vamos ver. Nossa pai. E eu aqui procurando esse Pokémon. E tava aqui. É aqui que sobe. Ai. Meu Tchuki. Os peroninhos. Oxe. Mas é onde o Pichu? Aqui ó. Ó. A galera tem que entrar nessa caverna aqui ó. Daí tá aqui nessa parte aqui. Olha qual aí tá ó. E daí vai atrás da estátua do Mewtwo ali ó. Vai, 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 vai. E tá aqui. E tá aí ó galera. Tá aí o bichinho ó. Tá aí o bichuzinho. Murchinho. Duro. E o que a gente tem que fazer agora? Agora não tem jeito galera. Tem que farmar até o nível 20. Vamos farmar até o nível 20 aqui. Depois a gente vai voltar. O editor vai fazer a mágica. Vai lá editor. Pah. Bom galera. E como isso vai demorar para o nosso farmar. Nós vamos aproveitar e vamos fazer a missão 6 né pai. É. Vamos fazer a quest 6 ali galera. Que é bem tranquilinha também ó. Ó. Sem conchinhas. Mas. Meu chapéu. Vamos lá para a praia então. Vamos lá para a praia então. Vamos lá farmar o bichu e coletar 100 conchinhas. Pah. Bom pai. Depois de um pouquinho de trabalhinho. A gente conseguiu as 6 conchinhas. E a gente conseguiu o nível 20 com o bichu. Então é só chegar ali galera e completar ó. A quest 5 é o que? Era a do bichu. Completou. Ganhamos o DTM. E assim. Se sem conchinhas ganhamos o Delpiter. Delpiter. Eu já peguei aqui as coisas pai. Agora. É a 7. A gente está quase finalizando pai. É. Pai. Já vi que essa missão 7 a gente vai ter que sofrer galera. Já sabe né pai. Por que? Porque. Como a gente não perdeu nossas conchas. Mas pai. A gente vai ter que enfrentar esse Pokémon. E ele é mítico. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que tem que fazer para enfrentar o bicho. E vamos partir. E sabe aquele bicho lá que a gente esconde de pedra? Sim. A gente só que precisa de dinheiro. É. Então vamos aproveitar né galera. Que ali na quest 6. A gente coletou as. Foi na 6 né. A gente coletou as conchinhas. E vamos vender tudo. Porque precisa daquele mesmo item que a gente usou lá no vídeo do Hash Rock lá. Bom pai. Vou gastar tudo. Porque provavelmente a gente vai ter que usar de novo. Já comprou o teu? Também vou comprar. Aí. Já vou aproveitar. Já vou comprar dois pai. E? Que molhinho. E pai. Eu vou olhando de pé né. Porque não é muito longe. Vamos lá. Então é só seguir o caminho que tu está fazendo ali galera. O caminho cortou aqui. Mas tu vai seguir esse caminho de terra. E tu vai vir para cá galera. Eu não quero a caverna. Porque a gente foi onde eles pegam o Pichu pai. Ah é. Tá certo. É a caverna galera. É a mesma caverna do Pichu. Que bom pai. É que tem chance de drop pai. Tem que ter chance. Na chance. Ah é verdade. Na chance galera. Então tá aí ó. Tá aí o bicho ó. Tem que eliminar ele ó. Um. O bicho tem força hein. Nossa. A gente tem que cuidar para não ficar na mesma reta né. É. Caramba pai. Toma aí. Eu tenho que melhorar minha mira aqui. Não sei. Brubador. Aí pai. Ai sai daqui. Vida na cara. Parece vida mas elemento. Toma. Toma a bola aí. Olha pai. Cadê ainda vai tá dando assim. Eu tava quinhentos ainda. Não sei, não sei porquê ainda. Acho que não tava bem. Miu tio sai fora safado. Pois é. Mas agora você vai contar com os dois? Vai, me deu dano, hein? Nossa, galera, aí o bicho dá dano, tem que cuidar, não pode bobear, não pode bobear. Ó, meu caminhão amarelo. Vai, o bom é que a gente cura a nossa vida. Pura, ó. Tem que atacar e sair do lugar. Não fica no mesmo lugar, não, galera. Atire e sai fora. O bicho é danado, ele dá dano, dá dano. Tu viu, pai, que meio tio safado. Eu fui ali no cantinho, ele foi. Tá fácil? Eu morri. Vai, cara, eu acho tão mal da ver. Tem toninha. Mais uma, mais uma e capota, bicho. Errou. Agora capotei. Errou. Agora capota. Errou, acertou, capotou. Vamos ver se ganhou. Ih, não ganhou, galera. Mas é isso aí, galera. Pra completar a festa ali, não tem jeito. Vai ter que jogar, 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 até conseguir ganhar o bicho. Então, galera, que vai ficando o fim. Já deixa aquele que se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos. Se amou. Tchau, tchau. E aí, VIDA, UUU, enquanto aqui. Depois molheço templates, espalhar e nasce eš codes, ascerias. Assim, eu não lembro se tá morto. Acertou. O que se faz dasnias da América? E aí, quem você faz Ew Reno? Vamos aqui. E aí, quem você sabe?